Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia, a gente atualiza agora os dados do setor policial com ele, o Alfredo, que tem acompanhado aí diariamente todas as ocorrências do setor policial. E o Alfredo já começa falando então a respeito de um homicídio, o Alfredo Neto. Inicialmente cogitaram outra possibilidade, mas durante investigações a polícia apontou essa morte como um homicídio registrado em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente Ana, o caso que ocorreu no começo do mês, aonde David Lucas, que acabou aí sendo seguido por alguns moradores ali do bairro Santos Dumont e posteriormente em contrato em óbito em uma das vias públicas, a investigação acabou levando a hipótese aí que ele teria sido assassinado. Após a polícia civil por meio do CIG e a terceira delegacia de polícia civil começar a investigação, tiveram a informação de que dois homens teriam sido as duas últimas pessoas a terem ficado ali com David nos últimos minutos de vida. Após a identificação desses dois homens, os dois foram convidados a prestar esclarecimentos e confessaram à polícia civil que teriam tentado segurar David após ele invadir várias casas ali no Santos Dumont. E durante essa tentativa de segurar o David, que estava bastante agressivo, eles teriam dado um golpe ali chamado Mata Leão e ao perceberem que a vítima estava sem respirar, estava passando mal, eles tentaram fazer uma massagem cardíaca enquanto o outro ligava para o SAMU. Assim que o SAMU chegou, ambos deslocaram do local com medo da polícia chegar e eles serem presos ou sofreram alguma represália. O caso anteriormente tinha sido registrado como morte a esclarecer e agora passou para homicídio simples e os dois foram liberados para acompanhar o processo em liberdade. No laudo necroscópico que examinou o corpo do David quando foi levado para o Imol apontou que ele teria sofrido trauma cerebral por conta da falta de oxigenação, a chamada hipóxia decorrente de sufocamento mecânico, ou seja, construção mecânica aonde ele acabou tendo lesões na parte interna do pescoço após esse golpe chamado de Mata Leão. Então tivemos aí, Ana, o primeiro registro de homicídio de 2024 sendo registrado, aonde prioramente foi colocado como morte a esclarecer e posteriormente, depois do trabalho investigativo, evoluiu para homicídio, Ana. Pois é, Alfredo, mas nós também tivemos mais uma morte no trânsito aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, no domingo, um idoso acabou sendo atropelado na área central de Três Lagoas, aonde ele acabou sofrendo várias fraturas. No boletim de ocorrência da polícia militar, consta que esse idoso estaria numa bicicleta elétrica, teria sido colidido ali com o carro quando ele tentou atravessar a via, bateu nesse carro, caiu na frente do veículo, caiu na via e foi atropelado por uma moto que vinha atrás desse carro e não conseguiu visualizar a vítima que estava no solo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e o corpo de bombeiros em estado grave, levada para o Hospital Auxiliadora, aonde nesta quarta-feira, por volta de duas e trinta da manhã, acabou indo a óbito. Esse idoso de 62 anos acabou sendo a segunda vítima fatal do trânsito de Três Lagoas e o boletim de ocorrência foi registrado no início da tarde, finalzinho da manhã, início da tarde de ontem, na DEPAC. No boletim feito pela filha da vítima, ela chegou a constatar que não havia a identificação do carro envolvido no acidente, que segundo ela o carro teria invadido e posteriormente o pai atropelado pela moto. Mas no boletim da polícia militar, consta que a motorista do carro teria permanecido no local, acompanhando o resgate do SAMU e do corpo de bombeiros. Cláudio Francisco da Paz, que tem 62 anos, acabou sofrendo lesões nas pernas, braços, tórax, bacia e acabou não resistindo aos ferimentos e indo a óbito no Hospital Auxiliadora na madrugada de ontem. Lamentável, hein, Alfredo Neto, lamentável, né? Duas mortes aí registradas no trânsito de Três Lagoas neste ano, já no mês de janeiro, começando mal, né? O mês de janeiro começando mal o ano em relação aos acidentes de trânsito. Infelizmente, é muita imprudência, é muita irresponsabilidade, a gente tem visto no trânsito de Três Lagoas, muita falta de atenção e que Deus possa confortar o coração aí dos familiares, dessas duas vítimas agora desse idoso, do outro motociclista que a gente falou aqui do motoboy, né? Que morreu na noite de sábado, o outro que se encontra internado também em estado grave no Hospital Auxiliadora. Enfim, começamos aí um ano bastante preocupante no trânsito de Três Lagoas e as pessoas precisam ter bastante atenção.